E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui trazendo uma notícia bem rápida da 0.12 build 11. Eu sei que não soube muito de trazer builds pra cá, que sei lá, é, mais ou menos que, tipo, a build 12 já lançou um monte de builds aí. Então é, a build 11 já lançou, só falta a gente receber aqui. Quando eu receber eu vou colocar o aplicar pra vocês. E ele, tipo, ele não fez o chat logo, ele disse pra gente descobrir o que tem de novo, o que tem de, sei lá, alguma coisa aí nova na build 11. Eu tava até mostrando na tela pra vocês aí, o tweet dele. Ele não fez o chat logo, ele vai fazer ainda o chat logo, sei lá, é uma coisa complicada, achei legal, então eu vim trazer pra vocês. Então é isso, espero que tenham curtido, valeu, valeu e fui!